Música Vinde ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Redentor de todos, Cristo, vossos servos conservais, abrandado pela Virgem com suas preces maternais, multidões celestiais dos espíritos amigos, ontem, hoje e no futuro, defendei-nos do inimigo, do eternal juiz profetas e apóstolos do Senhor. Nos salvai com vossos rogos, escutai nosso clamor. Santos mártires de Deus, confessores luminosos, vossas preces nos conduzam para o céu vitoriosos. Santos monges e eremitas, santos coros virgenais, dai-nos sermos os convivas do Senhor com quem reinais. Nossa voz, a vossa unimos, dando graças ao Senhor e paguemos na alegria nossa dívida em louvor. A luz eterna brilhará aos vossos santos e a vida para sempre. Aleluia. Louvai, louvai, ó servos do Senhor, louvai, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e por toda a eternidade. Do nascer do sol até o seu ocaso, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor está acima das nações, sua glória vai além dos altos céus. Quem pode comparar-se ao nosso Deus, ao Senhor, que no alto céu tem o seu trono, e se inclina para olhar o céu e a terra? Levanta da poeira o indigente, e do lixo ele retira o pobrezinho, para fazê-lo assentar-se com os nobres, assentar-se com os nobres do seu povo. Faz a estéreo mãe feliz em sua casa, vivendo rodeada de seus filhos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A luz eterna brilhará aos vossos santos, e a vida para sempre. Aleluia. Jerusalém, cidade santa, exultará pelos teus filhos, pois serão abençoados e reunidos no Senhor. Aleluia. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Oceão, canta louvores ao teu Deus. Pois reforçou com segurança as tuas portas, e teus filhos em teu seio abençoou. A paz em teus limites garantiu, e te dar como alimento a flor do trigo. Ele envia as suas ordens para a terra, e a palavra que ele diz corre veloz. Ele faz cair a neve como lã, e espalha a geada como cinza. Como de pão lança migalhas do granizo, e a seu frio as águas ficam congeladas. Ele envia a sua palavra e as derrete. Sopra o vento, e de novo as águas correm. Anuncia a Jacó sua palavra, seus preceitos e suas leis a Israel. Nenhum povo recebeu tanto carinho. A nenhum outro revelou os seus preceitos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jerusalém, cidade santa, exultarás pelos teus filhos, pois serão abençoados e reunidos no Senhor. Aleluia. Os santos cantavam um cântico novo. Aquele que está em seu trono e ao Cordeiro. Na terra inteira ressoavam suas vozes. Aleluia. Aleluia. Ao nosso Deus a salvação, honra, glória e poder, pois são verdade e justiça os juízos do Senhor. Aleluia. Aleluia. Celebrai o nosso Deus, servidores do Senhor. E vós todos o que o temeis, vós os grandes e os pequenos. Aleluia. Aleluia. De seu reino tomou posse nosso Deus onipotente. Exultemos de alegria. Temos glória ao nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Eis que as núpcias do Cordeiro, rede vivo, se aproximam. Sua esposa se enfeitou, se vestiu de linho puro. Aleluia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Os santos cantavam o cântico novo, àquele que está em seu trono e ao Cordeiro. Na terra inteira ressoavam suas vozes. Aleluia. Leitura breve. Vós vos aproximastes do monte Sião e da cidade do Deus vivo, a Jerusalém celeste. Da reunião festiva de milhões de anjos, da assembleia dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. De Deus, o Juiz de todos, dos Espíritos dos Justos, que chegaram à perfeição. De Jesus, mediador da nova aliança e da expersão do sangue mais eloquente que o Diabel. Os justos se alegram na presença do Senhor. Os justos se alegram na presença do Senhor. Rejubilam satisfeitos e exultam de alegria na presença do Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Os justos se alegram na presença do Senhor. A voz, Senhor, louva o coro glorioso dos apóstolos. A voz proclama a multidão iluminada dos profetas. De vós dá testemunho o exército dos mártires. E unânimes confessam os santos e os eleitos. Ó Santíssima Trindade, um só Deus, em três pessoas. A minha alma engrandece o Senhor e se alegrou meu espírito em Deus, meu Salvador. Pois ele viu a pequenez de sua serva, desde agora gerações, aonde chamar-me de bendita. O Poderoso fez em mim maravilhas e santo é o seu nome. Seu amor de geração em geração chega a todos que o respeitam. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. A voz, Senhor, louva o coro glorioso dos apóstolos. A voz proclama a multidão iluminada dos profetas. De vós dá testemunho o exército dos mártires. E unânimes confessam os santos e os eleitos. Ó Santíssima Trindade, um só Deus, em três pessoas. Repletos de alegria, invoquemos a Deus, recompensa e glória de todos os santos e santas. E digamos, salvai-nos, Senhor, por intercessão de vossos santos. Deus de infinita sabedoria que, por Cristo, constituíste os apóstolos como fundamento da fé da igreja. Conservai-nos, fiéis, a fé que eles nos ensinaram. Salvai-nos, Senhor, por intercessão de vossos santos. Vós que destes aos mártires a coragem do testemunho até derramarem o próprio sangue. Tornai os cristãos testemunhas fiéis do vosso Filho. Salvai-nos, Senhor, por intercessão de vossos santos. Vós que concedestes às santas virgens o dom inestimável de imitar a Cristo virgem. Fazei que todos reconheçam a virgindade consagrada a vós como autêntico sinal do reino dos céus. Salvai-nos, Senhor, por intercessão de vossos santos. Vós que manifestais em todos os santos e santas a vossa presença, o vosso rosto e a vossa palavra. Dai-nos a graça de nos sentirmos mais próximos de vós, quando os honramos. Salvai-nos, Senhor, por intercessão de vossos santos. Concedei aos que morreram viver eternamente no céu, com a Virgem Maria, São José e todos os santos e santas. E por intercessão deles, fazei-nos participar da sua companhia. Salvai-nos, Senhor, por intercessão de vossos santos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que nos dai celebrar numa só festa os méritos de todos os santos. Concedei-nos, por intercessores tão numerosos, a plenitude da vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor nos abençoe e nos livre de todo o mal, e nos conduz à vida eterna. Amém. 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 Obrigado.